Olá, que tal você ter uma pessoa na palma da sua mão, embrulhar ela direitinho e ela vai fazer tudo que eu sei que é dominada, numa total submissão, um ritual de força e expressa energia? Você pode, você vai conseguir. Meu nome é pai André Silva, estou assim muito feliz com a sua presença no nosso canal. Aproveita, clique na opção de se inscrever, ao lado tem um sininho, clique ali para você ser notificado por todos os novos vídeos que nós colocamos no ar. Se você tem alguma dúvida, alguma questão que você tem, assim, desejo de esclarecimento, escreva na parte de comentários. Rapidamente te daremos total resposta e orientações. Entre em contato pelo número que está passando aqui embaixo, 5532-991848102. É o nosso WhatsApp. Nele você vai entrar em contato, agendar uma consulta conosco, pode ser paga pelo PicPay em até 12 vezes no seu cartão de crédito, se você está fora do Brasil, pelo Western Union, pelo PayPal e outros sistemas internacionais de transferência. Vai ser um prazer te ajudar. Você poderá fazer uma amarração amorosa, trazer a pessoa amada, conseguir, assim, resolver um probleminha que está te deixando nervoso, um axé de defesa contra uma demanda, um feitiço que está esculhambando com a tua vida, fechando teus caminhos, ou buscar um casamento espiritual, um pacto de prosperidade, algo que resolva e te atinja o melhor de você, da melhor maneira possível. Vamos ao ritual de hoje. Na energia e na força, exuta a tacaveira. Você vai, ó, colocar a pessoa na palma da sua mão, colar ela ali, ela vai ficar embrulhadinha, quietinha, abobada, recebendo, respondendo e obedecendo a você. Suas ordens são o comando máximo. Na palma da sua mão. Você vai precisar de uma mão de cera, tá? Cola, tá bom? E um papelzinho que, no caso, você, se você tem o nome da pessoa, ou tem uma foto dela, vai na rede social, pega uma das fotos, imprime, ou então vai escrever o nome da pessoa no papel, pensando nela. Você vai fazer isso colocando na palma da mão. É um ritual muito objetivo. Você precisa ter sua fé e precisa exercitar a energia máxima do desejo e da força pra você ter esse link, pedir a entidade e ela te ajudar. Primeira coisa, você vai colocar cola na palma da mão. Aí você deve estar pensando assim, se eu não tiver uma mão de cera pra comprar no lugar onde eu moro, não tem caso de material religioso, de umbanda, de materiais assim. Você vai pegar um papel e vai desenhar a palma da mão. A mão esquerda, tá legal? É a palma da mão esquerda. Você vai pegar a foto da pessoa, a foto da pessoa, o lado do rosto, você vai colocar colado na palma da mão, tá legal? Se você não tem uma foto e não conseguiu, você vai escrever o nome. Então, suponhamos que aqui, coloquei um risquinho pra você entender onde tá o rosto. Você vai colocar aqui, na palma da mão, tá colado, tá direitinho aqui. Você vai segurar com as duas mãos nessa posição aqui, põe a sua mão direita em cima da mão esquerda e vai falar, ó, e chuta a tacaveira, traga essa pessoa, você fala o nome dela, o primeiro nome, o nome todo, se souber, eu quero, ela escrava na palma da minha mão, me obedecendo. Você fecha os olhos, concentra muito, depois você pega um papel, pode ser de qualquer cor assim, e o que você vai fazer aqui? Você vai embrulhar a palma da mão, ó, você vai fazer isso aqui, simplesmente isso aqui, embrulhar completamente, já tá coladinho ali, se você não embrulha de presente natal bonito, não, é só isso. E você vai levar, num dos cantos do seu quarto, ou de algum quarto que ninguém dorme, do quarto, a sala não, porque a sala tem muito treino, você vai lá, um dos cantos, você vai colocar essa palma voltada pra baixo, um dos cantos, você vai deixar lá e deixar quietinha lá. Quando se passarem três dias, você vai pegar essa palma aqui, vai numa encruzilhada, vai colocar com a palma voltada pra baixo, e vai pedir, ó, e chutar a tacaveira, dominando ele, firme e forte sempre, na palma da minha mão. E vai bater palma três vezes, só isso. Vai virar, vai embora, e se deixa lá. Entendeu? Teve dúvida? Vê de novo o vídeo direitinho, pra você pegar todos os detalhes. É um ritual simples e objetivo, é só a cola, uma fotografia, ou então um papelzinho com caneta pra você escrever, e obviamente a mão de cera, ou uma mão que você desenhou, mão esquerda, tá bom? Entendeu direitinho? Meu nome é pai André Silva, eu tô pronto aqui pra te ajudar, se você quiser um ritual mais forte, pra dar um embate melhor. Tão querendo te derrubar, você derruba antes, quer trazer a pessoa amada debaixo do seu pé, da sua mão, dominar, pôr ela ali, obedecendo, ó, quietinha, bonita, o que nós fazemos? Meu nome é pai André Silva, o número tá passando aqui na tela, 55 32 99 184 8102. Vamos resolver isso aí. Tão te tratando mal, tão querendo fazer você chorar, a pessoa quer aprontar contigo, a gente resolve, quer passar num concurso, teu emprego, seu negócio quer decolar, você tá querendo, assim, mais visualização do seu trabalho, pode ser no Instagram, em qualquer lugar que você tá trabalhando com redes sociais, nós podemos te ajudar com um axé de poder, potência, e trazer a ti o sucesso que você deseja. Axé para todos! E aí Obrigado.